Atento, atento, tripulação! Vai começar mais um vídeo do Unforgettable Sailing e hoje nós vamos falar sobre instrumentos de navegação e segurança. Fica ligado! Hoje vamos abordar então os equipamentos de navegação do Unforgettable Sailing. Quando a gente chegou para visitar o barco a primeira vez, essa questão da aparelhagem foi um dos fatores que nos levou a escolher esse barco. Ele é um barco muito bem equipado e conta com um pacote bem moderno da Raymarim e hoje a gente vai ver cada um desses aparelhos e conversar um pouco sobre ele. Vamos começar falando do nosso Chartplotter, como é comumente chamado. É um Raymarim C125, são 12 polegadas e meia, ou seja, uma super tela. E a função principal que ele tem é a carta. Esse aparelho tem uma entrada para um chip, no caso um cartão microSD, que conta com a carta Raymarim. Nesse caso aqui eu estou com a carta América do Sul e Caribe. O Chartplotter é um aparelho, normalmente ele está equipado e ligado a um GPS, então ele posiciona o barco e ele demonstra uma carta. É uma carta eletrônica, né? Chart, carta, plotter de plotar a carta. Então ali tu tem digitalmente, assim como tu tem o mapa da cidade no teu celular, tem a carta de navegação. Essa carta de navegação tem as instruções, as informações de profundidade, boias, entradas de canal e diversas informações relevantes aos navegantes. E aí variam também, de acordo com a qualidade da carta, o nível de informação. Eu uso a carta da Navionics, que é o que veio equipado nesse barco e também temos o Navionics no celular. Então está aqui, nossa carta, contemplando toda a América do Sul e Caribe. À medida que a gente vai aproximando, isso vai nos dando um nível de detalhamento maior, né? As profundidades. Eu vou dar um zoom aqui sobre a Granada. Olha, já está apertando aí. Aqui a gente vê as linhas de profundidade, né? Para saber onde a gente pode ir, onde pode não ir. Esses pontinhos vermelhos que você tem é pedra. Mostra alguma informação relevante do continente, rios, cidades, marinas. Essa carta é bem completa e fica a minha recomendação para quem quer começar. Ela é bem intuitiva e bem fácil. Também dá para baixar no celular, que é o aplicativo Navionics. Esse é básico e em vários lugares ele tem um bom grau de acerto quanto à profundidade e um detalhamento cartográfico ali muito bom. Através dessa carta também é que se planejam as passagens de um lugar a outro, né? Eles ainda mostram áreas de ancoragem. E um bom entendimento da carta, um bom entendimento das correntes e ventos predominantes contribuem muito para uma navegada boa, para uma ancoragem segura. Então é bom sempre estar bem inteirado, estudar a carta. Não adianta só ter a carta. Tem que olhar e ver o que ela pode te dar de informação, né? Fussar nela e tentar entender como que aquilo ali vai te beneficiar e tirar o proveito. Porque é muita informação que tem na carta e nem sempre a gente acaba se ligando em tudo isso. Então eu falei que esses chartplotters são chamados agora pelos fabricantes de MFDs, né? Que é Multifunction Display ou Displays Multifunção. Porque eles realmente têm muitas outras funções. A carta que eu mostrei para vocês. Sonar de pesca, radar, dados, ele disponibiliza diversas informações. E esse menu aqui, assim como uma tela inicial de um celular, você pode personalizar ele de diversas formas, tá? Aí ele ainda tem toca-música, recebe meteorologia, claro, isso são planos pagos. Você pode instalar câmeras no barco, visualizador de PDF, imagine, interruptor de sensores no barco. Ligar a luz, e ainda um visualizador de gribe. Temos aqui um radar, né? O radar quantum da Raymarine. O radar é, para quem não sabe, ele é uma emissão de um pulso. E com o retorno desse pulso consegue-se fazer uma detecção de obstáculos na volta do barco, né? Seja uma ponte, seja um mole, seja um barco. Secundariamente, nuvens, assim, né? Então, é um aparelho muito poderoso, que tem que ser bem compreendido e aprendido, assim, né? São diversas as funções, bem vastas as ferramentas que ele oferece. De maneira bem prática, a gente ainda não usou, né? Eu fico feliz de saber que tem, o barco veio equipado com isso, é ótimo. Mas, na navegação que a gente fez, desde Grenada até aqui, ainda não foi útil. O radar tem um porém, que ele é um grande consumidor de energia, né? Então, nem sempre tu vai poder despender essa energia. Mas, numa eventualidade, numa emergência, ou numa situação, assim, de mais alerta, liga ele e ele vai trazer muitos benefícios, né? Navegadores solo usam ele pra poder tirar um cochilo e perceber alvos aí na volta do barco. Principalmente à noite, são os olhos, quando a gente não enxerga. E aqui tá o radar rodando, né? Mapeando, a gente tá, nesse momento, numa marina. Então, são muitos alvos, aí dá pra ver tudo que tem na volta, né? Ele tá pegando diversos barcos em moles e tal. Tudo isso são obstáculos aqui na volta do barco. Mas que é um aparelho extremamente importante, com uma capacidade fantástica. Apesar de saber das potencialidades e tal, ainda não foi, de uma maneira prática, muito útil pra nós. Mas é bom saber que tem, numa eventualidade, numa neblina, né? Numa situação complicada, ou até, num caso de pirataria, é bom ter isso aí. Então, estamos equipados com o radar Quantum da Raymarine. Esse aparelho tá instalado na nossa cruzeta. E ele se comunica aqui com o plotter, através de sinal Wi-Fi. Esse é um transceiver da Raymarine 650. Então, ele envia a nossa posição. E também nos apresenta, aqui no plotter, a posição das embarcações que estão próximas, tá? Na marina tem alguns barcos com o AIS ligado. E esse, pra mim, isso é novidade também. Eu nunca tinha tido um AIS, mas é fantástico, porque tu não só percebe que tem uma embarcação, tu ainda pode correr um vasto número de informações sobre ela, né? Tu clica sobre aqui, aí vai te dar o alvo. Visualizar dados completos, vai dizer o nome do barco, o tipo, vai dizer o status, está a vela, motor, o nome da embarcação, o código de chamada, a posição dela, pra onde ela tá indo, velocidade, se tu tá em rota de colisão ou não. Então, o AIS, pra mim, é uma ferramenta incrível e eu recomendo a todo mundo que puder instalar um transceiver desses. Dá uma segurança enorme à noite, tu sabe se aquele barco tá no teu rumo ou não. E a gente tem usado bastante ele. E é uma tranquilidade, na verdade, aqui é uma tranquilidade. Tu vê aquele barcão lá, e quem navega sabe que, às vezes, de noite, tu não tem muito essa referência, fica um pouco perdido. Será que vai? Será que não vai? Pra onde tá indo? E o AIS mata isso aí. Lembrando que não são todos os barcos que tem AIS, então, se tem um barquinho de pesca pequeno ou um outro veleiro, não vai mostrar aqui. Mas, pra navios e barcos maiores, e entre os veleiros também cada vez mais popular, o AIS, o AIS, ele tem uma antena, tá aqui do ladinho de fora, corre um fio e tem uma antena de sonível pra ele, mas também pode ser compartilhada com a antena do rádio VHF, que é a próxima coisa que eu vou falar pra vocês. E o VHF, que é o próximo aparelho que eu vou abordar, aqui também, um VHF da Raymarine, bem básico, sem grandes coisas, mas o que eu gosto aqui é que o dado de GPS, a informação do GPS, também se integra a ele. Então, a gente apertando esse botão aqui de estresse, vai lançar uma informação no canal de 16 que tem, né, que no caso a nossa embarcação tá a perigo ou tá em estresse, e as embarcações vão retornar com auxílio. Um rádio de alta frequência desses, ele transmite com alcance aí, dependendo das milhas, tem um alcance curto, tá, não é um rádio de longo alcance, mas pra abordar embarcações próximas, marinas, a presença do VHF é obrigatória, em embarcações maiores, e é a maneira que tem de se comunicar, né, normalmente se navega com o rádio ligado no canal 16, o canal internacional de emergência, então, qualquer eventualidade, alguém vai chamar no 16 e vai se estabelecer uma conversa. No Brasil, tu pode registrar, e aí, quando tu registra a tua estação rádio, tu ganha um número, né, o MMSI, que é o código identificador da embarcação, e aí tu pode registrar EPIRB e outras coisas, mas não precisa de uma licença pra operá-lo. Como que faz uma chamada pelo rádio? Normalmente, tu tá ali navegando, tem uma marcação do teu lado, e, sei lá, ela tá soltando fumaça, ou tá arrastando alguma coisa, tem alguma coisa errada, e tu quer chamar a atenção dela, né, então, normalmente, salvo uma região específica, ou algum acordo ali que as pessoas naveguem em outra, vai chamar no outro canal, vai chamar no canal 16, atento, atento, embarcação tal, aqui veleiro ou forgetable, tá na escuta, ou copia, ou seja, Se ele estiver ligado, ele vai responder, né, não forgetable, aqui veleiro tal, como posso ajudar? Aí, vai, ah, por favor, vamos ao canal 77, e aí, se sobe ao canal 77, e aí se inicia a conversa. Lembrando que só um pode falar por vez, então, se aperta o botão, se fala, se solta o botão, e se espera, né, é uma conversa de, onde um fala por vez, não é que nem telefone que os dois podem falar, porque se os dois falarem ao mesmo tempo, nenhum escuta o outro. Nunca estabeleça longas conversas no canal 16, né, se escolhe um canal, e se vai, o 77 foi um exemplo, mas pode ser o 21, pode ser o 71, pode ser o 70, e aí tem os canais também específicos de portos e marinas, que aí variam de local pra local, né. Já falamos do Chart Plotter, né, esse aparelho que recebe o dado de GPS, e coloca a nossa posição aqui sobre uma carta digital. Falamos do AIS, falamos do radar, do VHF, e temos também o rádio SSB. Esse sim é um rádio de longo alcance, né, e de ondas curtas, que também, que pode sim transmitir a longas distâncias, e aí receber a informação. Outra informação que se integra aqui no nosso plotter, mas também tem os seus próprios displays, é estação de vento, tá, essa ferramenta fantástica pra navegar, nos mostra a direção e a intensidade do vento. Esse display, então, do vendedor de vento, ele mostra aonde que o vento tá atingindo, atingindo o barco, né, mostra, então, um vetor relativo da onde o vento tá sendo atingido. Mostra a... ele tem essas partezinhas verdes e vermelhas, ali é quando tu tá em... encontra vento, né, a partir, em orça, a partir de 60... a partir de 60 graus até os 30, que é aonde não é mais recomendado se navegar, né, se velejar. E mostra a intensidade do vento, também. E essa ferramenta, ela... é como a biruta, né, também. Tem uma biruta no topo do mastro, em que se pode... de ver da onde o vento tá soprando, ou se pode amarrar fitinhas nos estais, enfim. Mas ter esse... esse display tão vívido, assim, e a informação tão mastigadinha, é muito bom, facilita muito o timoneio, e faz também com que, né, o barco esteja sempre na... na sua melhor performance, ali, pra aquele certo ajuste de vela. Lembrando que esse... que essa informação disponibilizada aqui é o vento aparente. Temos o nosso Tridata. Esse aparelho da Reymarine, ele oferece uma personalização das telas, então tu pode configurar do jeito que tu quiser e mostrar a informação que tu quiser. Posição, velocidade, profundidade, temperatura... Informações são compiladas aqui nesse display, e de noite é bom ter ele ali, já dá pra desligar o Chartplotter e economizar energia, e ficar só com ele mostrando ali o que precisa ser visto. Profundímetro, né, essencial. Afinal de contas, ninguém quer encalhar. Encalhar um barco desse tamanho aqui é uma coisa muito complicada. Então, sempre de olho no profundímetro. Isso a gente regula ele com uma certa margem de segurança, né, pra que a gente não se veja aí encalhado. Vai mostrando em tempo real a profundidade que tá exatamente embaixo do sensor, né, o nosso sensor tá em frente àquilo ali. E temos também, não podemos deixar de falar do nosso Jarbas, né, o piloto automático, que é realmente uma mão na roda, e que faz todo mundo ser mais feliz e mais descansado nas navegadas longas. Por mais que a gente goste muito de te molhar, ninguém aguenta fazer isso durante 4, 5, 6, 7, 10 dias seguidos. Quer dizer, às vezes aguenta, né, mas só quando precisa. Estamos equipados com o piloto automático EV200 da Raymarine. Bom, como que é o piloto automático? Pra quem não sabe. O piloto automático, tu vai dar uma ordem pra ele, e ele vai cumprir aquilo. Normalmente é um rumo, mas também, né, dependendo dos sensores. Se tu tiver no barco, tu pode pedir pra ele manter um rumo referente ao vento, ao seguir com o waypoints. Aqui é tudo Raymarine, é tudo integrado, todos esses aparelhos conversam, e isso aumentam ainda a gama de opções. Eu, como falei, não sou equipamentista, não sou o mais super tecnológico, não explorei metade dessas funções, mas já volta e meia eu vou brincando, vou me aventurando, e a maioria que eu uso, normalmente eu boto um rumo, e eu vou sempre dando aquela corrigida no rumo ali. Mas esses pilotos automáticos, hoje em dia, são fantásticos, tá? Eles têm esse aqui equipado com um sensor, que é um sensor de movimento, que tem mais ou menos como um acelerômetro de celular. Então ele vai aprendendo, vai entendendo aquele movimento do barco, pra suavizar, né? Tu pode escolher o tipo de perfil de pilotagem, inclusive, que ele tem, e a gente navega como cruzeiro, e ele trabalha incansavelmente com um pistão, que se conecta direto no quadrante do leme, pra manter o barco no rumo, e também de maneira confortável. Então, do lado bom, tu não precisa pilotar, e ele pilota muito bem, pilota de maneira rápida, eficiente, confortável, porém, existe um consumo energético alto, e também, numa pane elétrica, tu fica sem ele, né? Porque ele precisa de um bom funcionamento elétrico, diferente de um leme de vento, que funciona de maneira mecânica. É um aparelho sensível, tem que ter muito cuidado, né? Tá sempre de olho nele, controlando, porque dele vai depender se tua passagem vai ser um passeio, ou se vai ser uma batalha. Porque, quando tu tá no timão, tu não tem mãos pra fazer muitas outras coisas, né? Enquanto tu pode contar com o piloto, tu pode dar uma descansada, cozinhar, relaxar. Atento, tripulação, essa foi, então, a explicação sobre os nossos aparelhos eletrônicos, qualquer dúvida se ficou, chama aí no 16, ou no YouTube, Instagram, Facebook, e que a gente esclarece pra vocês. Um abraço, boa semana, bons ventos, câmbio desligo. Transcrição e Legendas Pedro Negri